Olá pessoal, chegamos na nossa 18ª dica de voz. Olá pessoal, bem-vindo para a nossa 18ª dica de voz. E a dica de voz hoje é O movimento corporal pode ajudar no resultado vocal e na expressividade do seu canto. A dica de voz hoje é O movimento corpo pode ajudar no resultado vocal e na expressividade do seu canto. Eu vou dar dois exemplos e aí vocês podem fechar os olhos e tentar perceber qual gostaram mais e qual é com o movimento e qual é sem o movimento. Agora eu vou dar dois exemplos. Vocês podem fechar seus olhos e tentar descobrir qual você gostou mais e qual é sem movimento corpo ou sem movimento corpo. Ok? Cresce neguinho me abraça Cresce me ensina a cantar Eu vim de tanta desgraça Mas muito eu te posso ensinar Muito eu te posso ensinar Capoeira posso ensinar Zigzira posso tirar Valentia posso emprestar Mas liberdade só posso esperar Ok, open your eyes Vocês podem abrir os seus olhos E agora, vocês podem escolher qual gostaram mais e praticar nas suas próprias músicas. Você pode escolher e praticar nas suas próprias músicas sem movimento ou com movimento. Qualquer tipo. Depende da sua escolha. Então a escolha é de vocês. Tenham uma ótima semana. Take care. See you on the next voice tip. Big kiss. A big hug. So long.